Música Neste domingo estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores. Por isso, excepcionalmente neste domingo, não apresentaremos a sessão de gala. Música Amizade Sincera 2, de Renato Teixeira e Sérgio Reis. Um lançamento som livre. Isso é a verdadeira amizade sincera, viu gente? Música Eu sempre fui muito fã dessa época, dos anos 50, dos anos 60. Música A gente viu o clima que a galera ia no show naquela época. A gente trouxe tudo isso para o meu estilo, assim. Música Eu acho que era hora da gente fazer um acústico, de ter os meus fãs perto de mim. Música Eu espero que sintam o que eu senti. O amor prevaleceu demais. Eu arrisco dizer que esse é o projeto mais legal, assim, da minha carreira. Acho que todo mundo vai gostar bastante. Música Um dos grupos mais queridos do Brasil, Sorriso Maroto, lança o segundo álbum do show, Sorriso Eu Gosto, gravado no Maracanãzinho. Música Você vive sumindo, mentindo, sorrindo... Música 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 A maioria das notícias importantes não esperam amanhecer, e muitas delas podem mudar completamente a história do seu dia. Nada para se preocupar. Música Antes do sol raiar, uma equipe inteira do jornalismo da Globo já está pronta, com as informações que preparam você para os desafios diários. As condições do trânsito, as alterações no clima, a notícia quente do momento, o que acontece mundo afora. Não perca tempo para saber o que é importante para você. Hora 1, de segunda a sexta, 5 da manhã. Música Música